A Brigada Militar e a Polícia Civil ganharam sete novas viaturas para reforçar o combate à criminalidade. Os veículos foram doados pelo Ministério Público Estadual como forma de colaborar com a segurança pública. A entrega foi feita na manhã desta terça-feira no Jardim da Ala Residencial do Palácio Piratine. Vai fazer a diferença, vai nos auxiliar no patrulhamento motorizado na área central de Porto Alegre. Essas viaturas têm a destinação para o nono BPM, então a população vai poder ver mais três viaturas patrulhando a área central. Das sete viaturas, quatro são para a Polícia Civil e três para a Brigada Militar. Os veículos foram adquiridos por meio de termos de ajustamento de conduta e ação civil pública. O investimento é de R$ 752 mil. Esses recursos vêm da atuação do Ministério Público, nós temos várias áreas de atuação, especificamente essa, Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Promotoria de Defesa do Consumidor, que verificando ilícitos na área ambiental, bem como ilícitos na área do consumidor, no caso do meio ambiente, termos de ajustamento de conduta, ou seja, um acordo com aqueles que causaram poluição, e na área do consumidor, uma ação civil pública contra empresas que violaram os direitos do consumidor. Os recursos, ao invés de reverterem em multas, irem para fundos, foram canalizados na conversão em veículos e esses veículos entregues à segurança pública do Estado. Para o governador José Ivo Sartori, o gesto do Ministério Público Estadual é mais um símbolo de união no combate à violência. Mas a gente não é orgulhoso e a gente aceita ajuda. E a ajuda é bem-vinda quando é justamente para essa área, a área da segurança, que sempre terá que ser uma prioridade da sociedade, do poder público, dos municípios, da iniciativa privada, das instituições, dos poderes e de toda a sociedade gaúcha. Legenda Adriana Zanotto